Você ficou em mim, dentro de minha alma É de uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito presunar Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado E será, do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim, a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Vou caminhando numa corda bamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Prejo nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Com tantos segundos pra você ser minha Será, do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei pra gente nunca mais esquecer desse dia Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Chora a guitarra Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim 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 Vou te amar assim